Como desejo o teu amor Quando me lembro que vivi Junto de ti tantos momentos Como desejo ver a luz Do teu olhar a me seguir E viver no teu pensamento Como desejo ser o alguém Que hoje tem o teu amor E que vive tão feliz Por tudo aquilo que sofri Quero de novo teu amor Pra nunca mais sofrer assim E não viver nesse tormento Eu quero tanto teu amor Que ao de ti me aproximar Fico contente e já não sofro E nem que seja uma vez só Queria ouvir a tua voz De novo abraçar teu corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minha alegria Dizer que nunca me esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo Como desejo o teu amor Quando me lembro o teu amor Daquilo que sofrer E não viver nesse tormento Eu quero tanto teu amor Eu quero tanto teu amor De novo abraçar teu amor De novo abraçar teu corpo De novo abraçar teu corpo Queria tanto uma vez mais Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minha alegria Dizer que nunca me esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo 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 Quando me lembro o teu amor Vamos lá.